E aí galera, hoje vou trazer uma notícia não tão boa para vocês. Há um tempo atrás eu tinha feito um vídeo sobre o BW VP6, que para mim era o melhor projetor custo-benefício que tinha na Blitzwolf, pelas suas características e pelo seu preço muito acessível. Muita gente aproveitou na época e comprou, muita gente ficou esperando para comprar, e infelizmente agora o Banggood anunciou que o VP6 e o VP9 não estarão mais disponíveis em estoque na loja. Então se você não comprou, infelizmente não vai conseguir comprar mais. Se você entrar agora no link na descrição aqui, você vai ver que não tem mais estoque. E aí o que acontece? O porquê disso daí? Eu acho, tipo isso na minha opinião, que eles querem atualizar, eles lançam toda vez novos modelos. Eu sempre trago para vocês, tem o VP10, VP11, 12, 13, 14, eu acho que agora parou no 14, não lançou o 15 ainda, então provavelmente pode ser que eles tragam novos projetores, por isso que acabou parando essa produção. E o VP6 e o VP9 são modelos um pouco mais antigos, mesmo assim eram excelentes, e para mim era uma das melhores opções que tinha no mercado. Então, se você ainda não comprou e está pensando ainda em pegar um projetor, eu indico bastante para vocês o VP13, esse daqui que eu estou testando e vou trazer um box no canal, eu gostei para caramba, já testei ontem aqui em casa, colocando filme, assistindo com espelhamento de imagem, assistindo jogo, série, meu, fica muito top, fica muito bom. A qualidade de imagem dele é excelente no escuro, em ambientes com pouca luz você até consegue enxergar, mas não é o ideal para esse tipo de projetor. O VP10, ele é quase no mesmo nível que o VP6, se eu não me engano um pouquinho melhor ainda, por ter algumas características a mais, porém logo também vai acabar o estoque. Então, se você quer comprar já, pega aqui na descrição, aproveita que ainda tem estoque. Depois eu não garanto que vai ter mais unidades, e logo vai acabar. Então, aproveita e tem cupom de desconto, corre aqui na descrição e compre o seu o mais rápido possível, porque depois que acabar, já era. Aí, quais seriam as melhores opções? Igual eu mencionei, o VP13, igual eu trouxe aqui, o VP14, que também é Full HD, só que ele é mini, e também em breve estarei trazendo um box e um review no canal. E tem um projetor que eu achei bem interessante, dei uma pesquisada, que é o da Xiaomi. Ele é com tecnologia DLP, tem 500 ANC LUMENS, se eu não me engano, porém o valor dele é o dobro do VP6, mas a qualidade de imagem é muito melhor. É DLP e é Xiaomi. Então, se você está procurando um projetor assim top, que está em uma faixa de preço acessível, por ser DLP, confere aqui abaixo, eu acho que é o terceiro link na descrição. tem o cupom de desconto especial aqui do canal. Então, aproveite, dá uma olhadinha lá. Eu já trouxe o vídeo no canal de como você analisar o projetor, o que você precisa ver. Está no card aqui em cima, clica lá, veja todos os detalhes e depois confira esse projetor. E me fale nos comentários se você curtiu ou não. Beleza? E também deixe a sua opinião, o que você acha sobre isso? Você acha que é mancada da Blitzwolf? Deveria continuar a produção? Pelo fato de ser um projetor muito bom, quem comprou não se arrepende. Muito difícil a pessoa não ter curtido o BWVP6. Eu, quando testei, curti para caramba. E tenho o VP9 ainda. Eu ia trazer um review, um box, mas agora nem adianta. O que eu posso fazer é trazer comparativos, porque ele é basicamente igual ao VP6. Muda pouca coisa. Então, por isso, eu posso pegar um comparativo do VP13 com o VP9 e trago para vocês lado a lado a tela, mostrando se é realmente melhor ou se pelo menos dá para comparar um com o outro. Deixe seu like, deixe sua opinião, se inscreva no canal, que sempre estou trazendo novos vídeos de projetores. No canal do Telegram também, eu estou trazendo todo dia cupom de desconto. Sempre que tem novidade, tem lá, tem no Facebook. Só no Instagram que eu estou meio parado, mas em breve eu trago também conteúdo lá para vocês. Fechou? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu e falou!